Vou passar a palavra para as professoras, as duas são coordenadoras do nosso curso de arquitetura de interiores e iluminação, aqui pelo INBEC, a professora Neide Senzi e a professora Patrícia de Trapano. Vou passar agora a palavra para elas, para a gente já iniciar. Boa noite, obrigada pela presença. Patrícia, pode girar. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Espero aí que a gente, eu e Neide, preparamos um bate-papo mais agradável possível para que vocês entrem dentro desse tema, mergulhem, é um tema super atual, é um tema que a gente estava até falando, novo mundo. Espero aí que a gente, eu e Neide, preparamos... Está tendo uma... Oi? Vocês estão escutando? Não estava voltando? É, acho que era coisa do YouTube, não é isso? Enfim, é um tema que é super atual. Hoje a gente está com essa grande preocupação com relação aos nossos espaços, à nossa arquitetura, desses novos tempos que a gente está vivendo. Então, a gente vem aqui mostrar para vocês coisas que muitos aqui já sabem, mas que devem pensar agora de uma maneira a intensificar mais esse olhar, a pensar mais sobre esse assunto. Então, a gente espera que vocês aproveitem bastante. Obrigada. Isso aí, gente. Boa noite a todos. Estão todos vendo a tela? Tudo tranquilo? Creio que sim. Bom, temos gente aí do Brasil todo nos prestigiando. Obrigada pela presença, obrigado a todos pelo interesse desse assunto, que hoje em dia, inclusive, está muito em voga. e graças a Deus, porque nós temos feito um trabalho já de muito tempo em relação à arquitetura para o ser humano, arquitetura centrada para o bem-estar, arquitetura centrada, inclusive, para as questões todas de respostas emocionais, principalmente eu, trabalhando com iluminação há mais de 20 anos. Sou arquiteta com formação em arquitetura, mas me especializei em iluminação, fazendo um curso na Penn State University, que é uma universidade, inclusive, que tem essas questões envolvidas muito com a relação humana, com a relação, inclusive, social da luz, e com as questões voltadas às impressões subjetivas da luz. Isso foi meu ponto de partida para começar a pesquisar muito em relação a esse assunto e tratar a iluminação não apenas de forma técnica, mas também de forma psicológica, biológica e fotobiológica, e também psicológica. São muitas questões envolvidas, e nós pincelamos aqui hoje essa questão de trazer um pupurri de pesquisas, de pesquisas, inclusive, em relação aos trabalhos que nós temos feito e as respostas em relação, e os feedbacks em relação a essas instalações que já estão aí fazendo mais de 20 anos, quase 30 anos, nesse trabalho, e vou mostrar para vocês. Bom, iniciando, vamos começar a falar sobre a iluminação artificial interligada, inclusive, com a luz natural. É muito importante para que consigamos entender as relações do ser humano em relação à luz, é necessário entender o que é essa luz, qual a sua relação, qual a visão e qual a sua relação com essa adaptação de informação e receber, inclusive, imagens e traduzir e perceber o nosso mundo, perceber, inclusive, as questões se o ambiente é agradável ou não. Cabe aqui colocar essa foto que eu acho muito interessante, que a luz fala, a luz nos fala, sim, com certeza, temos cada vez mais procurado informações científicas, as informações, inclusive, de pesquisas, para que a gente entenda cada vez mais por que a luz nos fala, por que nos sentimos bem no ambiente, por que não nos sentimos bem num ambiente, num ambiente, inclusive, com uma luz irritativa e outro com uma luz mais aconchegante, e essas questões todas de pesquisa é uma situação que estamos aí working in progress, porque, na verdade, não temos ainda definitivamente um resultado final. Vamos aprendendo a cada dia, aprendendo a cada momento uma nova, inclusive, reação, uma nova célula que se descobre no cérebro, como foi o terceiro fotorreceptor, e, enfim, estamos em evolução. até agora, nós sabemos que, entre todos os sentidos, a luz é o que mais influencia a nossa percepção do mundo. 80% de tudo que nós vivemos, de tudo que vivenciamos, de tudo que nós temos guardado da memória, de tudo que nós somos, advém da visão. isso é muito importante, todos os sentidos são importantes, sim, mas a visão, inclusive, é a que mais se relaciona com o nível de informação, associação de conhecimento. Portanto, eu digo que nós somos o que nós definitivamente enxergamos. Nós usamos a visão para interpretar os espaços, os ambientes, mas também como um veículo de comunicação, uma ferramenta emocional. E também o que nós enxergamos, nós sentimos. Afinal, é um dos sentidos. A visão é um dos sentidos. Vamos lá, passar. Bom, eu vou introduzir uma situação aqui, um assunto que eu tenho que falar, afinal de contas é importante para que a gente entenda por que nós interpretamos essas informações que advêm da luz e que, efetivamente, não sabemos como que o cérebro reage às emoções em relação ao espaço e ao ambiente. Alguns dados já são muito afirmativos. Nós estamos aí desde Bauhaus falando sobre arquitetura cognitiva, hoje falando sobre a neuroarquitetura, sobre a arquitetura, inclusive trabalhando junto com os neurocientistas. Então, recorremos a esses fatos já descobertos e já testados e já comprovados de que as imagens que vemos não são vistas somente pelos olhos. O que nós podemos entender é que o olho é uma máquina perfeita de absorção de todas as informações, como eu já disse, e que são interpretadas pelo cérebro. Só que também sabemos que o cérebro ainda é uma incógnita, é um mundo a ser descoberto. Todas as pesquisas, todas as informações nos apontam que o olho é um órgão sensorial, ele vai captar essa energia luminosa e a converte em sistemas elétricos que são transmitidos para o cérebro, para o processamento e a formação das imagens. Todos sabem disso, que a imagem é formada na retina e de ponta cabeça. Eu estou falando isso, parece óbvio, mas depois eu vou fazer uma associação com isso, porque nós iluminamos os ambientes e como nós iluminamos o ambiente para, inclusive, ter uma relação intrínseca com esse processamento e essa formação das imagens, porque nós fazemos um ambiente exatamente como as pessoas vão enxergar e vão senti-lo. Então, quando essa luz, esse impulso elétrico caminha para o cérebro, é no córtex cerebral que interpretamos o que vemos, é interpretação da imagem, o cérebro é que interpreta, porque o córtex é a sede do entendimento, da emoção e da cognição. O sistema, inclusive, visual humano, ele participa de dois processos muito interessantes, que é assim que ele funciona. O fisiológico, que é a própria característica do olho e enxergar essas imagens, enxergar os ambientes, interpretar esses ambientes até de forma espacial, mas também o cognitivo. São esses dois processos que o cérebro trabalha exatamente na mesma proporção quando acendemos uma luz ou quando adentra o espaço uma luz natural ou quando estamos nas áreas externas. O cérebro, ele entende esses dois processos e ele acaba assimilando esses funcionamentos cognitivos. o que seria essa cognição? A cognição é a capacidade que nós temos de desenvolver o conhecimento, é através de processos cognitivos, e só resumindo, porque tem muita coisa, inclusive, através desse processo cognitivo que nós desenvolvemos a linguagem até e através da evolução durante todo o nosso desenvolvimento humano é que conseguimos evoluir para essa característica de poder nos comunicarmos. Isto foi evolução, inclusive, fisiológica do ser humano. E hoje sabemos que é através desse processo cognitivo que podemos reconhecer um objeto e assimilar esse objeto com o que nós já vimos. Vou mostrar daqui a pouquinho. Perceber um ambiente, suas dimensões, então no nosso método é um scanner esse processo cognitivo. Nós passamos os olhos, escaneamos esse ambiente, interpretamos se ele é com o pé direito alto, se é baixo, se ele é comprido, se ele é escuro, se ele é claro. Olha que coisa interessante, não nos damos conta efetivamente disso, mas o cérebro trabalha com muita informação. são 24 milhões de imagens durante toda a nossa vida com uma faixa etária de sobrevida de em torno de 70 anos, 24 milhões de imagens, é muita coisa para esse cérebro assimilar. E através disso também eu coloco aqui esse exemplo do emoji, porque na verdade o cérebro entende os sentimentos de uma pessoa simplesmente olhando para a sua face humana. E o emoji é uma característica, é um pictograma muito feliz que nos trouxe essa correspondência de entender e ler simplesmente um pictograma e saber expressar tudo o que nós sentimos, as emoções e o nosso parecer, inclusive psicológico. Isso através dessas comunicações, das redes sociais, através do WhatsApp, nós temos a condição de passar informação para outra pessoa dos nossos sentimentos. Portanto, essa relação entre imagem e sensações está extremamente intrínseca. O que eu acho muito importante, inclusive, é que o cérebro interpreta coisas através da associação da memória aditiva, aonde nós nós podemos interpretar o objeto através de uma associação de informação do cérebro que já viu aquele objeto. Então, para uma pessoa que nunca viu uma maçã, ela pode não tentar, ela pode não conseguir interpretar essa maçã. Por isso, eu faço aqui um exercício, gostaria que todos que estivessem aí com a condição de teclar, para que vocês me informassem se vocês estão vendo uma maçã verde e um tomate vermelho e qual vocês acham que esse objeto é. Vou dar um tempinho para que vocês assimilem isso também. O que vocês acham que é? Uma maçã ou um tomate esse objeto? A maçã verde ou o tomate vermelho? Vamos lá, gente, não se intimidem. vamos pessoal. Ninguém arrisca nada? O pessoal do YouTube tem condições de digitar? Não, né? Estão respondendo já aqui algumas coisas. eles estão respondendo lá. Eles acham que ambas são maçãs, a maioria. Exato, ambas são maçãs. Também todo mundo falando. Ah, ambos tomates, verde e maduro. Maçã verde, maçã, maçã, maçã. Nossa, a maioria postou na maçã. Sim, no YouTube também. A maioria está postando na maçã. Maçã verde, ainda assim. maçã verde, é, e maçã vermelha. Enfim, você vê o que uma imagem pode induzir, inclusive, interpretações completamente diferentes. Nesse caso, como é tudo muito parecido, nós temos aí uma interpretação dúbia. Afinal, que objeto é esse? Olha a confusão mental que eu gerei aí para ver que o cérebro, inclusive, ele tem interpretações e que muitas vezes não são reais, são falsas. E aí, mostrando para todos, vamos lá, que todos responderam, obrigada a todos, vamos mostrar o que efetivamente é esse objeto. Ele passou, inclusive, por um processo de iluminação, teve, a Tereza acertou, que é realmente uma laranja. laranja não tem nada a ver com a maçã que vocês viram, não tem nada a ver com o tomate que vocês viram, apesar da forma, é efetivamente uma laranja. Qual é a diferença entre essas imagens e por que o cérebro fez a confusão? Porque, na verdade, a cor do objeto não existe, o que existe é a luz incidindo sobre ele, onde algumas cores são absorvidas e outras são refletidas. Então, o que nós vemos é apenas a reflexão da luz, é a luminância, é através da iluminação que temos a possibilidade de enxergar o nosso ambiente, de interpretar o nosso ambiente e também sabermos efetivamente quais são as imagens e referências desse ambiente. Por isso que nós fazemos essa associação com o que vocês falaram até realmente que parecia uma maçã, realmente poderia parecer um tomate, mas com a luz branca correta nós interpretamos que é efetivamente uma laranja. Ok? Gostaram? Portanto, qual é a conclusão disso? O olho não é capaz de distinguir entre a luz que incide no objeto e a luz que é refletida do objeto. Nem a luz, nem essa condição do cérebro é o que nós chamamos, inclusive, de efeito visual análogo à sua interpretação física. Com alguns efeitos, inclusive, eu posso gerar erros de interpretação e com a luz eu posso inclusive indicar com a iluminação, com o projeto de iluminação, eu posso passar informação para o seu cérebro dessa percepção espacial do que eu quero que você veja, não efetivamente do que é o espaço físico, o espaço geométrico. Isto é muito importante para quem trabalha com iluminação. é a chamada ilusão de ótica. Vocês estão vendo aí o objeto se movendo, a imagem se movendo. Isto é a capacidade do nosso cérebro de ser enganado com informações completamente diferentes do real. O cérebro faz essa analogia, faz essa interpretação com aquilo que eu quero que veja. portanto, as imagens não são tão reais assim. O cérebro nos induz a informações totalmente falsas. O tempo inteiro, inclusive uma das questões mais interessantes nesse estudo da neurociência é a capacidade do cérebro inclusive de nos passar um ponto de cegueira por quatro horas por dia. nós temos quatro horas durante o dia imagens falsas que o cérebro monta porque os nossos olhos não são capazes de estar o tempo inteiro captando imagens. Olha que coisa interessante também do ponto de vista de uma neurociência que conseguiu perceber isso, conseguiu perceber que o cérebro ele cria lacunas, ele forma imagens nas lacunas através inclusive da adaptação do olho. Essa foi uma imagem que viralizou na internet através da percepção de cor desse tênis. Esse é um exercício também que eu gostaria muito que vocês fizessem e se pronunciassem quem está enxergando este tênis e de que cor está enxergando esse tênis. vamos fazer aqui uma pesagem de olho e de fixação dessa imagem através do raciocínio das cores. Vamos lá, gente, também eu agradeço essa participação, fazer esse teste com vocês. Cinza e verde, verde e água, cinza e azul claro, cinza, rosa e cinza, cláudia, Natália, rosa e cinza. No YouTube estão falando cinza com verde e água, rosa com branco, azul claro. Que interessante, não? Incrível, né? Verde, cinza e verde e água. É, branco e rosa, cinza e claro. Nem sei te falar se está empatado ou não, porque cada um está vendo uma cor. É, o verde saiu bastante, né? É, mas vários viram rosa. Muitos. A cor aparente, rosa claro, cinza e azul claro, rosa. Tá? Então, isso realmente é factível de entendimento, porque, como eu disse, a cor do objeto, não existe, e nós temos uma interpretação do cérebro dúbia em muitas das questões relacionadas à cor. Isso pode confundir bastante o cérebro. Nesse ponto aqui, o que mostraram depois é que este tênis era rosa e branco. Tá? Teve também uma viralização aí da internet, um tal do vestido azul, com rosa, e ficou todo mundo absorvido em relação a essa dúbia interpretação. Mas, por que isso? Porque, se vocês observarem melhor, vocês vão ver que a luz incidindo nesse objeto é completamente diferente. Você vê aqui, inclusive, que a luz está azulada, e aqui está a luz real. Olha a mão dessa pessoa que está segurando, ela está segurando esse tênis com a cor real da pele, e aqui não, aqui foi deformado, mas mesmo assim, com a cor incidindo no objeto, as pessoas enxergam de maneira diferente a cor do tênis. Essa é uma questão subjetiva, é uma questão, inclusive, que gostamos muito de analisar e conhecer para que possamos desenvolver os nossos projetos de iluminação para os ambientes de uma forma que não haja essa interpretação dúbia e que todos possam, inclusive, se comunicar com o ambiente, se comunicar com as pessoas de uma forma mais real e mais natural possível. Ninguém gostaria de entrar, por exemplo, aqui, que é uma área hospitalar, um pronto-socorro, e ver as pessoas verdes, esverdeadas, azuladas, ou até apáticas e com equiterícia, inclusive. Fazendo uma analogia aí, porque eu fui chamada para um hospital no Rio de Janeiro algum tempo atrás, onde todos os bebês nasciam com equiterícia. Chegaram à conclusão que tinha algum problema em relação a isso, porque não era possível os bebês todos nascerem com o mesmo problema em datas diferentes de parto. Me chamou para analisar, porque chegaram à conclusão que poderia ser iluminação, e de fato era iluminação, através de uma fonte de luz com índice de reprodução de cor de 70, se usou com essa informação visual uma interpretação de que os bebês estavam todos pálidos e equiterísticos. Enfim, esta é a relação importante aí da luz. Vamos falar sobre a questão de impressões subjetivas do que o olho vê e interpreta e de o que nós enxergamos. Existe uma diferença muito grande entre ver e enxergar. Enxergar, nós enxergamos quando se acende uma luz ou quando entra uma luz nos nossos ambientes, luz natural, do sol, nós enxergamos. Nós vemos, é outra situação. O ver é a interpretação do cérebro. É completamente distinta do enxergar. Enxergar, nós podemos enxergar como eu mostrei nos dois exemplos. Eu posso enxergar uma maçã verde, eu posso enxergar um tênis rosa e branco ou verde e cinza, mas, na verdade, o que nós vemos é através dessa interpretação visual da luz incidindo nesse ambiente. e também como é usado, que sistema de iluminação, que efeito eu estou propondo para esse projeto para que o meu cérebro interprete essas informações e eu possa, inclusive, melhorar, eu digo sempre, melhorar e corrigir as imperfeições do ambiente e da sua forma geométrica. Este exemplo do lado direito, esta imagem, nos mostra um corredor estreito com o pé direito muito baixo, inadequado até para uma área de saúde, mas, enfim, qual é a colocação da iluminação? A luz indireta, isso está bem claro, muita gente que trabalha com iluminação sabe, todos sabem, e alguns arquitetos também, alguns designers de interiores, mas como usar isso e aproveitar esta carência no sentido, inclusive, de não podermos mexer para melhorar e elevar o pé direito. A luz indireta nos induz o quê? Induz para o cérebro uma informação de que o teto é claro, nós somos atraídos pela luz e saibam que todas as informações que são captadas da luz, primeiro vem as superfícies mais iluminadas. Nós somos, como os insetos, atraídos pela luz e onde tem luz é onde eu bato o olho e me referencio de uma forma muito clara e é a primeira impressão do ambiente subjetiva, é onde está claro, não é onde está escuro. Portanto, o teto iluminado nos faz ter uma impressão de que o pé direito é mais alto. Usem e abusem desse artifício porque é muito interessante. essa questão já é o contrário a este projeto. Nós tínhamos o pé direito muito alto, vocês estão vendo inclusive essa questão até o YouTube está um pouquinho atrasado em relação a esta apresentação, gente. Tá, já passou. Acho que sim. Mas o áudio também fica todo atrasado junto. Tá bom. Deixa eu colocar um spotlight aqui. Este projeto inclusive é o contrário do outro, antagônico em termos de percepção do espaço. O meu pé direito aqui era muito alto, vocês também podem ver em relação à porta, onde eu tinha um pé direito de três metros, não era favorável para uma circulação tão estreita e tão inclusive comprida, alongada. O que nós fazemos com a iluminação aqui foi criar um sanduíche de vidro fazendo com que houvesse uma iluminação por dentro desse sanduíche e onde as arestas fossem confundidas entre parede e forro, onde eu não visse aresta. Isso faz um corte mental, um corte inclusive de interpretação e a iluminação também do piso dá o equilíbrio dessa luz do teto com a parede e da luz do piso. isso faz uma imagem um pouco até deformada desta área, desse ambiente geograficamente falando. E esses recursos são usados. Esse aqui eu gosto muito de mostrar porque é uma circulação muito longa, uma circulação estreita, onde se colocou arandelas, várias arandelas, inclusive é uma peça até muito bonita, mas de forma inapropriada. Então, qual é a percepção espacial que você tem desta circulação? É que está te estrangulando, de que você vai andar aqui e bater o ombro em todas essas arandelas. Está fazendo o efeito de interpretação do cérebro de forma diferente. Eu estou fazendo com que o corredor fique mais estreito ainda. acho muito difícil duas pessoas caminharem juntas nesse corredor porque as arandelas, através do uso dessas arandelas, se criou, inclusive, uma percepção espacial de bloqueio. Tudo bem, gente? Está todo mundo escutando? Tudo certinho? Muito bom. Vamos lá. Bom, esta imagem, inclusive, a Patrícia que colocou no slide sobre a questão de um arquiteto, até de um projeto de um arquiteto que eu fico muito impressionada e gosto muito, que é Luiz Barragán. É um arquiteto mexicano que usa e abusa da iluminação natural, usa e abusa das cores, ele é muito festivo em relação a essa conceituação do ambiente, os ambientes dele, as residências, os projetos são bem alegres e ele utiliza a incidência de luz natural para, inclusive, formar outras imagens, formar outros planos, formar texturas, formar sombras e formar informação. Ele revela, através das sombras, a luz. É muito mais importante, inclusive, dosarmos as sombras nos nossos projetos do que necessariamente a luz. Os olhos não veem uma iluminação chapada, não veem uma superfície plana, os olhos não veem sem contraste. Os olhos são feitos para vermos contrastes. Um exemplo disso é que não conseguimos enxergar na neblina, num fogue urbano, porque não há contraste. e esse contraste faz com que tenhamos, inclusive, uma interpretação de profundidade, de tridimensionalidade. É através do jogo de luz e sombra. E aqui mostra bem o que o Barragán quis fazer com essa circulação que eu acho muito feliz e muito interessante. A relação, inclusive, da formação gestáltica nos fala que nós vemos uma imagem através dos pontos e esses pontos, todos interrelacionados, é que nos faz enxergar o todo. Então, a imagem é constituída como uma televisão de multipíxios e que o cérebro interpreta e liga esses pontos e faz com que tenhamos uma interpretação da forma e do volume. Aqui, por exemplo, é um projeto recém-instalado do Hospital Albert Einstein, é a nova entrada, ainda estávamos em obra, vocês veem aqui até pela foto, que tem os cones. Está, inclusive, fazendo uma diferença muito grande nesse acesso, porque antes era muito escuro e hoje as pessoas estão, até já, as pessoas que estão utilizando, já nos passaram informações de que melhorou muito esse acesso, essa percepção de segurança, a percepção, inclusive, de caminho, comunicação visual, de entrada e saída do hospital. Então, a iluminação também tem esse papel, também, através de uma construção visual do lugar, como a própria Patrícia diz aqui, a luz e os elementos arquitetônicos envolvidos nos passam uma informação do todo, nos passam uma informação de uma construção de percepção espacial de profundidade dos elementos todos inseridos na arquitetura. Iluminar arquitetura é iluminar os seus planos, é iluminar o seu detalhe, é saber interpretar a arquitetura para poder iluminar quais são os elementos mais importantes, os elementos menos importantes, o que o meu olho vai ver, como o meu olho vai enxergar, e essa profundidade dessa superfície curva, a luz faz com que a gente perceba o claro e escuro através do claro das estruturas metálicas e dos escuros vidros, porque vidro não é reflexivo, o vidro não reflete a luz, ele transmite a luz, ele ocorre a transmitância e não a refletância, por isso que a luz ao bater na estrutura metálica nos faz interpretar essa forma de uma maneira bastante clara, é a informação, inclusive, do chiaro escuro, que herdamos lá, inclusive, da arte, dos renascentistas que usavam muito esse conceito para que pudéssemos interpretar as suas obras de arte. Aqui eu gosto muito desta imagem, até, desta igreja do Tadauando, que ele faz com um recurso arquitetônico, ele faz uma informação de uma cruz, ou seja, interpretamos que é uma cruz, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos perceber a sutileza da informação religiosa desse rasgo através dessa arquitetura de concreto. isto é um elemento simbólico que nosso olho interpreta com a maior facilidade. E por quê? Porque nós já vemos uma cruz e sabemos que estas linhas correspondem a uma cruz. Eu não preciso ter a imagem real de uma cruz, eu posso ter a imagem, inclusive, através desse jogo e contraste de luz e sombra. Foi o que o Tadauando fez com muita maestria e esta igreja, inclusive, se você olhar as fotos, por favor, procure na internet, vocês vão ver esse recurso de luz e essa interpretação do espaço se alterando conforme a incidência da iluminação natural. Aqui vocês podem ver, inclusive, nessa foto, a sombra que gera no espaço interno com a luz do sol em determinada posição. Le Corbusier foi muito feliz também, quando ele fez Ronchamp, que tem a mesma característica de interpretação da luz natural no espaço interno, que ele diz que a arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sob a luz. Então, a interpretação de toda a arquitetura se faz através do uso da luz. Isto é muito interessante. A luz integrada na arquitetura pode nos revelar as formas, as sombras, as texturas e também, sem dúvida alguma, nos emocionar. Por isso que eu falei dessa simbologia, a luz adentrando esse espaço, marcando esse desenho da cruz, realmente nos emociona e muito. Dentro da neurociência, dentro da neuroiluminação, há também um aspecto muito interessante sobre algumas questões que eu vou colocar aqui, através dessa relação do homem com a luz. Luz e as pessoas, como se gera essa questão de segurança. Nós não gostamos de lugares escuros, nós não gostamos de lugares, inclusive, sem luz, lugares remotos, sem iluminação. E por quê? Porque nos convoca uma memória associativa, uma memória aditiva dos nossos antepassados dentro da nossa herança genética, que nos diz que o escuro é perigoso. Desde a época pré-histórica, o escuro poderia revelar um bicho à espreita, um dinossauro à espreita, por isso nós trazemos essa consideração até dessa herança através dessa interpretação. O escuro nos amedronta, o escuro não nos demonstra o que temos pela frente. Por isso que é importante até estabelecer que a luz cura a insegurança e cura inclusive essa questão do medo. É a presença nos lugares mais obscuros que nos dá total confiança para seguir adiante. Esse é um projeto que nós fizemos do Parque Carandiru, onde, como muitos devem saber ou não, foi o maior complexo penitenciário da América Latina e que existia essa condição inclusive até de transformar esse complexo em escolas, em áreas de inclusão. A FATEC está aqui, ou seja, todos esses pavilhões que vocês devem ter visto inclusive até em imagens ou antigamente que existiam aquelas rebeliões que se mostrava na televisão, ele foi todo desativado e foi feito um retrofit. Vocês veem nessa imagem dois pavilhões. e nós colocamos a iluminação efetivamente para gerar essa questão de segurança, porque é uma praça pública. Aqui do lado direito vocês podem ver até o metrô passando. Nós temos aqui a estação de metrô que já desce, isso fica todo inclusive com acesso a uma grande praça de convivência, é uma grande praça pública, é um parque público onde nós temos setores de esporte, de caminhadas, de pistas e ciclovias, nós temos inclusive quadras de tênis para as crianças, nós temos até pistas inclusive de skates para áreas de piquenique, foi todo um retrofit feito com muita felicidade. Inclusive até quando eu apresento esse projeto eu falo, que Vitor Hugo nos comentou que quando abrimos uma escola fechamos uma prisão e efetivamente isso foi de fato o que aconteceu, abriram-se essas escolas e foi fechada a maior prisão no sistema penitenciário com o maior número de rebeliões da história e de todas o sistema penitenciário. Isso é muito interessante, esse projeto até eu me orgulho muito porque essas intervenções urbanas são muito importantes para a comunidade se valorizou bastante inclusive a região que era muito degradada. A outra questão também muito interessante sobre a neuroiluminação é que a luz cura a solidão. Como que acontece isso? Acontece que em ambiente iluminado você pode ter possibilidade de se integrar com as pessoas, de sociabilizar, de ver outras pessoas. Você caminhando nesse espaço que é o Parque do Povo aqui em São Paulo na cidade de Jardim, nós fizemos esse projeto inclusive para facilitar o uso noturno. Essa iluminação gera a segurança como eu disse anteriormente, mas também faz com que haja um convívio entre as pessoas. Existem quadras iluminadas, o paisagismo todo é iluminado, existem esses postes que nos remetem e nos convidam a participar deste espaço. Além de iluminar, ainda gera um certo calor humano. Outra condição também da característica da neurociência é nos mostrar que a luz cura timidez. Estou mostrando apenas um exemplo, enfocando, mas são muitos outros, onde essa timidez também é usada na iluminação para que a gente possa integrar um espaço visualmente com uma imagem representativa de simulação. O que seria? Quando você entra numa loja, por exemplo, essa é a loja Tim, quando você entra numa loja, você espera ver dentro dessa memória associativa uma loja. Por mais interessante que seja, por mais bonita que seja, por mais diferente que seja, é uma loja. E aqui nós fizemos com que houvesse uma interpretação muito diferenciada dessa loja através de recursos visuais de iluminação alterando as cores. esta bolha como eu chamava, ela altera todas as cores, esse piso inclusive ele é iluminado através de sensores de presença, então todas as pessoas que entram e pisam neste local, a iluminação se altera fazendo aí um grande caleidoscópio colorido, onde as pessoas interagem com essa luz e interagem de uma forma até muito pessoal, porque ela participa com o seu vizinho, com o seu lado ou a pessoa que está ao seu lado acabam se integrando e se sociabilizando, então acabam fazendo comentários ou mexendo os pés ou tentando dançar, a loja passou a ser um grande ponto de experience e creio agora fazendo uma análise, creio que agora tenhamos que retomar essa condição de fazer com que as lojas sejam experiências porque realmente o pós-covid está aí nos mostrando que comprar online também é uma grande opção, apesar que eu não gosto muito, comprei algumas coisas e faz dois meses eu ainda não recebi, mas enfim, vamos lá, tá? E aí você pode, com a luz, transformar os espaços sérios em espaços descontraídos, é o que eu faço muito nas áreas de saúde, nos hospitais e nas clínicas, eu remeto a uma iluminação que não tenha nada a ver com aquela associação de um hospital, de uma clínica e mudo totalmente a reação emocional das pessoas, isso já é comprovado. Aqui é um exemplo que nós temos através de um uso de um centro oncológico aqui em São Paulo, na Avenida Santo Amaro, que é um projeto onde integrou um espaço até de percepção muito diferenciada do que é um lobby de um hospital. Vocês podem ver as referências, é de um hotel, pé direito alto, iluminação, um piano, por que que o piano está aqui? Porque no final do dia, todos os dias, há uma sessão de música, ou um trio de cordas, ou alguém estucando piano, ou um grupo de jazz, isso é muito interessante, faz com que haja, inclusive, o entretenimento no momento muito estressante, que é se fazer um exame ou até uma terapia de quimioterapia, de radioterapia, e até nessa condição é um respeito muito grande do próprio empresário de participar ao cliente de que você é bem-vindo, você é respeitado, e nós estamos transformando este momento de angústia num momento de calor humano, e trazendo essa percepção muito grande, isso aconteceu aqui, aconteceu também no nosso projeto no Copstar no Rio de Janeiro, que inclusive também tem essas sessões de música para que as pessoas pudessem até aliviar as suas tensões em relação a essa doença que sempre é muito traumática. Vou falar um pouco em relação também, que se fala muito hoje, a luz interferindo no cotidiano do ser humano, se fala muito em ritmo circadiano, se fala muito em reloginho biológico, se fala muito sobre a questão dessa interrelação do ser humano com essas condições até do ritmo nosso, por que estamos falando disso, porque nós mudamos completamente a nossa forma de viver, nós estamos aqui a essa hora, todos vocês estão aí assistindo uma palestra, ao invés de estar já descansando e relaxando, agradeço por isso, viu gente, não estou achando ruim não, estou achando bom, mas a partir do momento que o ser humano estendeu as suas atividades para a noite, houve uma reação em cadeia sobre essas reações biológicas do nosso corpo, porque nós fomos feitos para acordar com o nascer do sol e dormir com o pôr do sol, e na verdade isso nós estamos até estimulando com o uso da iluminação artificial, nós estamos estimulando o nosso organismo a estender essas atividades, a estudar à noite, a trabalhar à noite, a frequentar espaços sociais à noite, quando pudermos, lógico, mas essa extensão das atividades houve uma reviravolta muito grande nessa interpretação do corpo, peraí, como assim, você está trabalhando 10 horas, 11 horas da noite, o corpo já deveria estar relaxando, então esta confusão biológica em relação a essa luz faz com que haja alterações, então pessoas têm cada vez mais insônias, inclusive, têm cada vez mais problemas até com distúrbios metabólicos em relação a essa confusão entre o ciclo de 24 horas, que é o ciclo de dormir e acordar, vocês sabem que a luz e a falta da luz produz hormônios, inclusive a melatonina, que é o hormônio do sono, ele só é produzido com a falta de luz, ele só é produzido inclusive à noite, se temos um espaço escuro, o nosso organismo já percebe que tem que produzir melatonina, portanto, não durmam de luz acesa, não acendam abajures, não deixem a luz do corredor com a porta aberta, por favor, para produzir melatonina tem que estar escuro, até luzinha de celular e luzinha de televisão, tentem tirar isso porque faz uma grande diferença. Também, um outro hormônio que é produzido através da luz é o hormônio da energia que é o tal do cortisol. O cortisol é produzido durante o dia, então, em espaços, por exemplo, durante o dia deixa entrar a luz do sol, deixa entrar a luz natural, isso vai ser muito saudável. A temperatura do corpo é regida também por esse ritmo circadiano, a frequência cardíaca também e o grau de alerta. Portanto, temos que desenvolver um sistema de entendimento de que o nosso corpo responde à luz. Em 2000 foi achado um terceiro fotorreceptor, além dos cones e bastonetes, não vou entrar nesse mérito aqui, mas o terceiro receptor é que passa a informação de se é de dia e de noite e cada vez mais estamos descobrindo distúrbios emocionais, distúrbios comportamentais em relação a essa troca de atividade e de iluminação. A relação é muito e muito intensa e isso até o que eu chamo de relacionamento com a luz e a saúde. Essa é a parte que nós temos em função dessa célula abandonada que eu disse dois... Oi? Só um minutinho, é que deu uma falhadinha no seu som. Você está perto de algum outro equipamento? Está dando tipo uma interferência? Não, para mim não. Ah, agora deu uma melhorada. Não sei se... Pode ser meu microfone aqui. É, melhorou, agora está bom. Pode pegar às vezes aqui no cabelo ou na roupa. Agora melhorou. Tá, então vamos falar sobre essa questão do reloginho biológico, né, que é essa célula que foi descoberta em 2000, né, que é essa célula ganglionada, retina, fotossensiva, intrínseca, o nome também não nos importa, o que importa é que nós convertemos também a luz, os sinais da luz em informação ao cérebro dizendo dia e noite. E uma questão também importante, cada vez mais estamos estudando as questões não só visuais, como não visuais, as informações emocionais, informações de que o ambiente nos transmite e nos transfere emoção, e isso cada vez mais está evidente, cada vez mais está chegando a essa conclusão de que existe uma relação sim, psicológica, emocional, biológica. eu vou mostrar um projeto onde nós tivemos essa preocupação professor, só um minutinho que está falhando novamente, dá uma mexidinha no seu microfone? Eu vou tirar, só um minutinho. É engraçado, quando eu interrompo aí ele volta ao normal. Melhorou agora? Eu tirei o microfone. Melhorou, melhorou bastante. Esses microfoninhos às vezes realmente fica pegando na roupa e dá interferência. Bom, espero que esteja, melhorou, já estou falando aqui que melhorou. Vamos fazer uma, eu vou fazer uma apresentação aqui de um posto de enfermagem do Hospital Santa Paula, onde esse posto de enfermagem tinha essa iluminação que vocês estão vendo, que eram essas luminárias com difusores de iluminação branca e tiveram, fizeram muita reclamação em relação ao uso dessa luz, vocês podem ver essa foto que ela me permitiu tirar essa enfermeira que estava embaixo dessa luminária, onde todos os pontos que nós lutamos tanto para fazer no projeto de iluminação aqui foram esquecidos. A parte de conforto visual em relação ao ofuscamento totalmente ofuscante, até essa enfermeira me disse que gostaria de trabalhar com uma viseira, um boné para que não tivesse essa visualização direto desse brilho da luz. A norma hoje preconiza essa questão do nível de UGR, que é o nível de controle de ofuscamento, mas muita gente inclusive nem sabe que existe e acaba fazendo seus projetos de iluminação sem considerar essa questão do conforto visual. Aqui também tinha uma outra particularidade, que esse posto de enfermagem não tem luz natural próxima, dia e noite sempre foi essa mesma luz. E aí fazendo essas pesquisas, essas análises, conversando muito com os usuários desse espaço, com essas enfermeiras, com os médicos inclusive sentam para fazer suas prescrições nesse ambiente também, nós fizemos uma intervenção que foi essa através de tirar os pontinhos embutidos, transformar isso numa grande clarabóia, uma percepção de luz natural, de luz do sol. Todos estão ouvindo, gente? Está tudo certo? Está dando uma falhadinha de novo, professora, mas está menos agora. porque eu estou aqui já tranquila, hoje eu até dei uma live aí também, falei bastante, mas vamos lá. É a posição quando se aproxima da interferência, quando afasta, melhor. Obrigada, Valéria, vou ficar aqui longe então, está bom, melhor assim? Eu não sei ficar muito parada, não. Não, é engraçado, interrompeu, fica bom, ainda que há pouco, mas está bom agora. Então, está bom, vamos subir. Essa intervenção foi feita então com essa instalação de uma clarabóia que a gente chama de backlight, que simulava a iluminação natural, obviamente, não completamente, mas pelo menos tiramos o ponto de ofuscamento, é uma luz mais difusa, você vê até que a feição da enfermeira mudou em relação às sombras, em relação ao contraste, não é muito bom, você vê aqui ela com sombra nos olhos, com olheiras, inclusive, essa questão de fazer uma iluminação mais difusa, transforma, inclusive, as sombras mais suaves, e que as pessoas podem se ver de uma forma mais natural possível. nós mudamos a temperatura de cor da luz, fizemos um processo contrário ao que preconiza, inclusive, as instalações de ritmo circadiano, nós transformamos esse espaço num antagonismo de necessidade em função do seu, da sua função, em função, desculpa, função e função é máximo, mas em função dessa colocação da iluminação para provocar uma reação biológica nessa equipe de enfermagem, para que ela ficasse alerta durante a noite e ficasse com uma iluminação mais próxima da luz do sol durante o dia. Mas por que, professora, isso não vai alterar o metabolismo? Vai sim, vai alterar o metabolismo, mas nesse caso, nós temos necessidade, porque há grande diferença entre salvar uma vida e não salvar. Nesta forma, nós podemos entender que, com a luz mais branca, meu grau de alerta melhora, inclusive, até nos faz uma associação com a luz do dia. Portanto, nosso nível de produtividade também é muito melhor. A iluminação de 3.000K nos aponta, inclusive, para uma iluminação um pouco mais relaxante, mas é durante o dia. Portanto, o meu corpo, dentro dessa questão de avaliação do relógio biológico, está atendendo ao grau de alerta, está, inclusive, de uma forma ativa. Não estou querendo dormir. Isso é bastante interessante. Bom, já tem umas perguntas aí, depois a gente fala. Aqui também está se usando muito esse estudo, até, e já fizemos um projeto em relação a isso, alguns outros até, que é a questão desse human-centric lighting, que se fala muito, e a iluminação através do sistema de LED que nos possibilita mudar a temperatura de cor, e se faz uma automação, um sistema automático de alteração da temperatura de cor numa área de escritório. Isso é comprovado que melhora as condições de produtividade, os trabalhadores ficam muito mais alertas e ficam muito mais produtivos. Fico pensando hoje o que aconteceu com a questão do trabalho em home office, que as pessoas estão com a iluminação completamente inadequada para adaptar para um escritório, para adaptar para a sua atividade do dia a dia. Portanto, eu falo aqui, faço uma sugestão de que avalie a iluminação, porque vocês podem estar trabalhando de forma incorreta, com uma luz mais amarela, que vai dar mais sono, com pouca luminosidade, com pouca intensidade de luz. Se possível, trabalhe muito com iluminação natural, que aí seu ritmo, inclusive, vai estar muito mais proveitoso e funcional. Então, como eu disse, aqui se altera, porque existem estudos que dizem que durante todo o dia nós movemos gráficos até que durante todo o dia nós temos picos de cortisol, nós temos pico de temperatura, nós temos, inclusive, uma variação muito grande, não é uma curva linear, e, portanto, nossas reações biológicas são completamente diferentes durante todo o dia. É importante se fazer também essa colocação. Para, terminando aqui, mas eu já vou falar sobre essa questão da incidência de luz natural nos espaços de saúde, em nosso dia a dia, nas nossas residências, em nossos ambientes de trabalho, é muito importante essa integração da luz natural. É muito importante, como eu disse até, para o nosso ritmo circadiano, ter informação. É dia, é dia, é noite, é noite. Não é luz artificial somente à noite. Estou depondo até contra mim, que trabalho com luz artificial, mas é extremamente importante para a saúde do ser humano. Aqui é um projeto muito polêmico que foi feito há quase dez anos atrás, onde o arquiteto Bross, por exemplo, introduziu iluminação natural, janelas, numa sala cirúrgica, no centro cirúrgico da Beneficência Portuguesa. Foi muito criticado, inclusive, foi uma polêmica muito grande, até hoje é uma polêmica, mas que funcionou muito bem. Obviamente que temos que ter cuidado com essa colocação da janela em termos de vedação, mas são janelas específicas para isso, não há, inclusive, retenção de pó, entrada de bactérias e partículas para dentro do ambiente. Existe, entre os dois vidros, existe uma persiana, caso não se queira a incidência de luz natural, pode-se também fechar essas persianas. O que é interessante é que o feedback que nós tivemos em relação a essa instalação é que foi muito agradável, de forma positiva, essa interferência, porque a equipe médica, a equipe de enfermagem, adora participar de uma cirurgia vendo o dia, vendo, inclusive, intensidades do sol, com mudanças das suas cores, se está chovendo, se não está, se o dia está mais claro, mais escuro, enfim, funcionou tanto que outros hospitais, inclusive o Einstein, também copiou essa ideia e pode ser que venhamos aí a quebrar um paradigma de que, por que não utilizar iluminação natural em salas cirúrgicas? Luz natural também está entrando bastante nos escritórios, que hoje estamos em stand-by em relação às nossas empresas, se vão continuar trabalhando em home ou não, várias já sinalizaram, várias empresas sinalizaram que a maior parte de seus funcionários vão trabalhar em home, mas os espaços também vão ter que ser mais convidativos, os espaços também vão ter que respeitar mais essa questão da necessidade humana, e aqui vocês veem os projetos que nós fizemos com a WeWork, onde eles estabeleceram esse critério de área de lazer, área de trabalho, biofilia, e também essa questão da convivência social, hoje proibida, mas havia uma convivência social, existe até na WeWork uma chopeira onde no final do dia existe um happy hour, as pessoas se confraternizarem, vocês sabem que o WeWork são espaços que você aluga a sua mesa de trabalho ou até um ambiente fochado para poder, inclusive, pagar por essa estrutura única e deixa de ter necessidade de trabalhar num projeto ou alugar ou até comprar um escritório, é um compartilhamento de trabalho. Eles acreditavam muito nisso nas relações pessoais onde se trocaria informações. Esse projeto, vocês veem que é um projeto diferenciado, onde integra a área social com a área de trabalho, com bar, com copa, existe, sim, uma facilidade muito grande de integração e também de produtividade. Sem dúvida algum espaço desse aumenta a produtividade do trabalhador. Este é um outro também que integra essa parte de copa. Água, por exemplo, café, chá, suco, é todo de graça, você já está pagando pelo preço do condomínio, da sua sala ou da sua cadeira e existem até, nós estávamos em reuniões nesses ambientes e, de repente, cinco horas da tarde vinha aquele cheirinho de pipoca porque estavam fazendo pipoca. Então, é uma total integração social onde a luz natural e a luz artificial se conversam muito bem. Há uma nova modelagem espacial de conforto. Essa é a sede da Simantec, que a Patrícia Luciano me colocou essa referência que eu acho também interessante, você vê que lá fora também tem esse conceito, aliás, veio de fora esse conceito de integrar os ambientes e fazer com que o seu momento de trabalho seja o mais social e mais, menos estressante possível e mais agradável. Voltando à questão da saúde, é importante até e hoje é uma prerrogativa da RDC50 de fazer com que todos os espaços de CTIs, de UTIs, tenham iluminação natural. Isso promove o bem-estar e promove, inclusive, a recuperação mais rápida do paciente que consegue manter o seu ritmo circadiano, consegue interpretar o que é dia, o que é noite e consegue até eventualmente fazer com que haja uma relação visual com a incidência do sol. Lembrando que, obviamente, tem que ter controle dessa incidência porque a luz do sol vem junto calor, vem junto ultravioleta e vem junto, inclusive, desconforto visual. Mas você sabendo usar com, inclusive, uma face sul, como foi feito naquela sala cirúrgica, que foi face sul, nós temos uma incidência de claridade sem uma incidência de tanta insolação. Na verdade, aqui tem uns brizes que nos possibilitam, inclusive, nesse projeto que também é do Copa D'Or, Copstar, em Copacabana, no Rio, onde a arquitetura, a RAF, nos colocou uma situação de brizes para filtrar essa incidência de sol para dentro desses ambientes. É muito mais agradável e muito mais acolhedor. Bom, gente, da minha parte, eu terminei. Estou aqui, depois, no final, à disposição para responder algumas perguntas. Agora, eu vou passar a palavra para a Patrícia, que é a minha colega de co-coordenação de um curso e estamos aí à disposição para que vocês possam, no final, estar trocando informações ou questionando algumas das condições que apresentamos hoje para vocês. Até já, gente. Patrícia? vou compartilhar aqui com vocês o nosso... É o nosso mesmo... Deixa eu só chegar lá, onde nós estávamos. Espera aí. Deixa eu só... Vamos lá. Pronto. Então, gente, depois de tudo isso, essa sua parte foi muito bem falada, muito bem esclarecedora a respeito de todos esses aspectos importantes da iluminação, a iluminação e o homem, e centrada no homem. Eu, como sou arquiteta também, não falei logo no início, fiz meu mestrado e doutorado em conforto ambiental, eficiência energética no ProArco FRJ e leciono por diversos cursos, leciono no FRJ também e faço algumas consultorias na área lumínica e também na área de conforto ambiental. Então, nessa nossa parceria, eu e Neide, a gente deixou essa parte toda da muito bem esclarecedora que a Neide falou sobre a luz, eu gostaria agora de, junto com vocês, aprofundarmos um pouco os conhecimentos sobre... Estão escutando direitinho? Todo mundo? Tá? Os nossos... Aprofundarmos os nossos conhecimentos nessa área mais voltada ao conforto, ao homem, à arquitetura, enfim. E aí eu comecei com essa pergunta, como devem ser os ambientes de tal forma contribuírem para a saúde e o bem-estar dos seus ocupantes? Essa pergunta vem muito na carona desse momento que a gente está passando, esse momento de COVID, de pandemia. Para a gente que já estuda e fala de conforto há muito tempo, enfim, coisas desse tipo, falar para vocês sobre a água, a luz, o conforto térmico, a acústica, são coisas corriqueiras. Mas, assim, como isso vai ser intensificado e como isso vai ser aplicado nesse novo normal que a gente vai passar a viver daqui para frente? Todo mundo sabe que a gente não tem uma noção de como isso vai acabar quando a vacina chegar, as coisas vão se não realizar, mas a gente não pode parar. E, mesmo assim, eu acredito que muitos desses conceitos ficarão com muito mais força, principalmente as questões relacionadas à luz, que a Neide já falou com vocês, e agora eu queria apresentar para vocês, alguns já devem ter escutado falar, outros ainda não, sobre um certificado, que é o certificado UEL, que, na verdade, é um certificado que já existe desde 2014 e que ele trabalha com todas essas questões que eu coloquei aqui para vocês nessas bolinhas, de como a edificação pode agregar na sua arquitetura e na sua solução dos seus projetos, condições de ventilação, condições de luz, materiais, enfim, isso é um certificado, não quer dizer que eu tenha que certificar a minha edificação. Por que a gente tem falado muito no UEL ultimamente? Porque ele pode servir como uma grande referência para que as pessoas possam projetar melhor, fazer uma arquitetura mais engajada com o ser humano, como a gente chamou na nossa palestra, centrados no homem, tanto a luz quanto a arquitetura. Então, eu boto até aqui onde vocês podem procurar no site, aqui embaixo, HTTP, etc., vocês podem ler bastante a respeito disso e eu vou apresentar com base nesses requisitos do UEL como é que isso se traduziu em arquitetura. Algum, a maioria desses conceitos se traduziu em arquitetura, sem necessariamente ter uma certificação. Você vê que a certificação é recente, em 2014, então, algumas coisas já acontecem, outras ainda não. Então, só os peixinhos. Nessa, aqui eu coloco a pergunta, então, qual a importância do conforto térmico nos ambientes de, nos ambientes, deixa eu botar aqui meus quadradinhos, qual a importância do conforto térmico nos ambientes de ventilação, iluminação natural, qual a importância disso tudo? Aí eu coloco duas imagens que são muito interessantes. Nessa primeira imagem aqui da direita, que lindo é agregar a luz natural aos espaços. Então, tudo o que eu puder, particularmente, no nosso querido Rio de Janeiro, puxando o braço aqui para a minha cidade, mas, assim, que lindo conseguir trazer tanta luz natural para dentro desse espaço, sabendo que as devidas proteções térmicas devem ser tomadas, qual a fachada que eu estou abrindo, que tipo de proteção que eu vou ter, enfim. Mas não é esconder a luz natural, é saber se proteger do excesso e do ofuscamento devido à nossa excessiva luz da nossa avó muda celeste, porque estamos no Brasil. Então, assim, essa linguagem da luz natural é extremamente rica e, por exemplo, nesse exemplo que eu coloco aqui do lado é uma escola, mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, uma escola na Inglaterra, onde você consegue enxergar o quê? Um monte de conceito aqui dentro dessa sala de aula. Você consegue enxergar pé direitos altos, luz natural, uma possibilidade de ventilação natural que vai sair aqui por cima nas janelinhas, painéis acústicos aqui protegendo toda essa sala do excesso de ruídos, luz artificial trabalhando também. Então, assim, o somatório disso tudo vai levar para esse homem ou essas crianças que vão estar dentro desse espaço um bem-estar muito maior. Então, essas preocupações que, para gente de conforto é uma preocupação normal, para quem não pensava muito nisso vai ter que começar a aprofundar esse olhar. Então, aqui eu vou começar a mostrar alguns exemplos dessas questões. Ventilação natural, como é que isso pode ser agregado à sua edificação? E aí eu mostro aqui algumas referências de projeto. Do Andrade Moretti em Arquitetos, essa casa em Tamambuca, litoral de São Paulo, uma casa de praia. Então, assim, só para vocês terem uma ideia da criação do arquiteto, ele tem que se preocupar com o quê? com o clima que esse edifício vai ser inserido. Então, ele vai estar no clima tropical úmido, perto da praia, tropical. Quais as características de clima que podem influenciar nessa arquitetura? Excesso de umidade, necessidade de ventilação, cuidado com a radiação excessiva. Então, assim, quando a gente vê esse cortezinho que a gente, aqui do lado esquerdo, dessa casa, é muito interessante, a gente vê que ele adotou isso tudo aqui, casa elevada do solo, quase como se fosse a casa dentro de uma casca. Então, ele tem os compartimentos aqui de sala e quartos, e você tem toda essa casca feita em painel, painel com revestimento, isolamento térmico-acústico, e dentro dessa casa acontecem as coisas. Você vê aqui a ventilação na cobertura, não existe excesso de radiação nessa cobertura porque isso tudo aqui é ventilado. E como ele faz essa proteção? A gente tem mais duas imagens aqui bem legais. Essa parte aqui da frente da casa é uma tela, principalmente com a função de quê? De evitar mosquito, o cara está perto da praia, mas no meio desse matagal, mosquitada danada. Então, ventilar, porque é uma tela micro perfurada, e também te dá acesso à luz natural, mas ao mesmo tempo impede a entrada de insetos, essa coisa toda. Então, o que ele cria? Esse espaço de, vamos chamar assim, de varanda, protegida do exterior de mosquitos, etc., mas não tolida da ventilação. E esses espaços aqui em cima, a parte de quartos, etc., estão fechados, tem as suas aberturas que dão para essa parte dessa sala, e também vista para o exterior. Você veja aqui em cima a parte de ventilação, ventilação cruzada o tempo inteiro. Então, essa casa, ela está inserida num clima tropical úmido. Se você vai botar essa casa num clima frio, não vai funcionar. Então, assim, é a tentativa de que a gente perceba, mais uma vez, que a arquitetura tem que se adaptar ao clima. A arquitetura, ela é reflexo do clima que ela está sendo inserida. Oi, está escutando, Neide? Estou, estou. É que o pessoal, Patrícia, está dizendo que está com problema de imagem. Como assim? Algumas pessoas falaram no YouTube que não estavam enxergando direito, mas está aparecendo certinho, sim, que eu estou acompanhando aqui. Talvez possa ser o problema da conexão da pessoa. Acho que sim. Aí a qualidade fica um pouquinho menor. Porque o YouTube tem alguns níveis. Ah, é? É. Às vezes é a conexão da YouTube, ele diminui a qualidade da reprodução do vídeo. Se a conexão da pessoa estiver fraca. Mas está tudo normal. Já até abri outro aqui, computador, para testar. Está tudo bem. Ok. Desculpa a interrupção. Imagina. Vamos seguir. Então, vamos continuar dentro dessa linha de raciocínio. Então, aqui, ventilação e iluminação natural. Eu pego sempre algumas referências interessantes aqui de projeto para a gente poder discutir. Veja esse espaço. Essa é uma casa que foi projetada pelo nosso querido Zanini, e que fica ali no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, e foi requalificada e foi requalificada para os novos moradores pelo pessoal da PKB Arquitetura, na qual eles mantiveram toda, obviamente, parte de marcenaria do Zanini. Então, você veja que, quando o Zanini criou essa casa, é um terreno de 130 metros, é uma casinha pequena, três pavimentos, eu vim aqui no porte. O tempo todo, veja só, as esquadrinhas de madeira que o Zanini criou aqui com essas aberturas entre uma e outra. Para que ele fez isso? Por causa da ventilação. Tanto na porta aqui, no portão, vamos chamar assim, de entrada, quanto na porta da casa. Aí você poderia dizer, ah, meu Deus, se tivesse muito mosquito, não é o caso aqui, mas ele poderia criar uma tela protegendo. ele cria essa parte de jantar debaixo dessa clarabóia que você vê, isso aqui fica no Jornal de Botânico, você vê aqui pela clarabóia, muita árvore, muita proteção. Então, a partir da análise do terreno, do lugar que isso vai ser implantado, você começa a perceber se você pode colocar ali uma clarabóia ou não. Qual é a quantidade de radiação incidente que vai entrar aqui? Você veja aqui, olha, não é uma área tão grande, mas isso tem que ser visto para que não exista excesso de radiação nessa mesa. Em determinadas horas do dia, nessa sala. Então, nessa outra foto, a gente vê que ele recria aqui o espaço interno, ele tem um jardim interno que se agrega à edificação, e aqui uma foto mais de perto aqui dessa parte, dessa porta, muito interessante. Então, todos esses conceitos, você vê, Zanini, os nossos arquitetos têm muito disso incorporado, mas eu vejo que muitas vezes as pessoas nos edifícios, mais da contemporaneidade, em alguns edifícios isso está sendo esquecido. Então, quando a gente fala de isso é um espaço residencial, agora, vamos ver aqui, iluminação natural, a importância da iluminação natural nos espaços, como o Neide já falou, e a gente está reiterando isso. Esse projeto é, em São Paulo, a sede administrativa da Natura, em São Paulo. E vejam só quantos conceitos a gente está tendo aqui dentro desse projeto. Então, essa linguagem de que um edifício não mais é uma caixa compactada onde as pessoas não se relacionam, isso é o conceito já ultrapassado. O normal é que as pessoas se relacionam. a gente está no normal atípico hoje em dia, não podendo nos relacionar. Mas é importante que a gente crie espaços de trabalho que tenham uma linguagem onde existirá o ponto de encontro, onde o verde é inserido dentro do espaço, onde existe toda uma área, vamos saber, de transitória, de lazer, que agregue água, luz natural, ventilação natural quando possível, dentro dos espaços de trabalho. para quê? Porque é o ser humano que vai ficar aí dentro, é o ser humano que vai ficar a maior parte do tempo dele ali. É claro que hoje, pós-quarantina, a gente já está mudando muito isso, porque muita gente acabou se adaptando dentro de casa, enfim. Mas, vamos ver, daqui a um tempo isso vai, vai existir uma vacina, vai existir um modo de que as pessoas que as pessoas possam voltar a se relacionar no novo, normal. Então, pensar nesses espaços num sentido mais amplo. Quanta coisa é agregada à arquitetura de fato pensando no ser humano que vai habitar ali dentro. Essa aqui é aquela escolinha que mostrei para vocês lá no início da apresentação. É uma escola de ensino fundamental em Wakefield, no Reino Unido. Então, por que estou mostrando isso aqui para vocês? Porque a gente também entrou lá na Europa, já se faz isso há algum tempo, e a gente aqui está engatinhando ainda nesse conceito do net zero energy. Então, o que seria isso? É você pensar um edifício onde ele se sustente em termos de energia. Ele se sustentar em termos de energia, energia, enfim, é sinônimo de que você vai ter que aproveitar dos recursos naturais que você tem para diminuir o que você teria de energia e também fazer com que as pessoas gerem a sua própria energia. Então, você vê que nessa foto da esquerda as células fotovoltaicas, que aqui no Brasil a gente já começa a ter isso, já se fala mais nisso com mais intensidade do que se fazia há um tempo atrás. Antigamente, não me lembro que a gente falava de célula fotovoltaica, mas essas coisas que não existem, isso não vai vingar, não é bem assim, Marcos. Então, a gente caminha para um pensamento de que poderemos chegar a essa edificação zero de energia. E como é que essa escola consegue? Veja bem, ela usa, isso é um princípio da arquitetura local, quem abrir lá no Google e ver as imagens de Wakefield, é uma cidade que tem muita casinha geminada, a maioria das casinhas são todas de tijolinhos, então, ele tentou nessa escola remeter toda essa linguagem de arquitetura local com material local, conseguindo agregar a ela uma série de princípios importantes para que ela conseguisse ser uma edificação net zero de energia. Vou falar alguns só, porque não é uma palestra de conforto. Então, é a questão da iluminação natural entrando pelas salas de aula, as chaminés para que tire, que se faça a ventilação natural, aquecimento mesmo, usar a massa térmica para aquecimento. O que significa isso? A gente está no Reino Unido, faz frio lá. Então, você se tirar partido de coberturas ou materiais que tenham mais nessa térmica, que consigam absorver maior calor para que essa edificação seja mais isolada termicamente ou que consiga acrescentar uma massa de calor maior na cobertura e possa ser irradiada para dentro da edificação num dia mais frio. São coisas de conforto térmico que podem ser agregadas à edificação. Então, aqui você vê a questão da ventilação, a chaminé que vai ser puxada aqui por essa parte, a troca de calor dentro da sala de aula através da ventilação. Isso é importantíssimo em termos de pós-COVID, em tempos de pós-COVID, porque, veja bem, as pessoas estão pensando em voltar, atividades, sala de aula, essa coisa toda, escolas, e nenhuma escola que vai voltar agora para que as crianças possam voltar, ninguém vai acender ou vai ligar o ar-condicionado. Uma das premissas principais do retorno às aulas é que se tem a ventilação natural. Ninguém vai ligar o ar-condicionado pelo menos por enquanto. Por quê? Porque a gente não sabe como é que... Porque para você retirar esse vírus que fica no ar, você precisa de ventilação. Quanto que você precisa de ventilação para que ele saia é um outro estudo, mas você precisa ter. Então, a gente vê coleta de água de chuva, as células fotovoltaicas, aquecimento pelo piso na época de inverno, enfim, uma horta para que a pessoa possa comer e colher o seu próprio material, o seu próprio vegetal, legumes e verduras, etc. Então, isso aqui é uma ideia, para vocês terem uma ideia de que seria uma edificação net zero em energia. E, cada vez mais, a gente vai ter que ficar pensando nisso. Aqui, mais umas imagens dos interiores dessa escola, como ela é pensada e como ela é pensada em cada uma das fachadas em termos de proteção, de agregar luz natural. Ela está no Reino Unido. Então, por estar no Reino Unido, você pode até se dar ao luxo de trazer mais claravóias para a luz natural. No Brasil, a gente tem que pensar como vai fazer essas aberturas, para qual fachada você vai orientar essas aberturas e como isso pode ser feito. E aí, vamos caminhando dentro daquelas observações do UEL, ventilação natural, conforto térmico. Hoje, a gente tem falado muito sobre o design biofílico. Então, biofilia. E muita gente acha que biofilia é só botar planta dentro do espaço interno. Não é só isso. É também isso. Então, a gente aqui vai tentar, vou tentar mostrar para vocês, como é que esse design biofílico pode melhorar esse bem-estar emocional. Então, vocês já veem que aquilo que o Dalpian fez na Natura, aquele jardim interno e tal, já é o princípio da biofilia. Aproveitar a afinidade com a natureza para criar ambientes onde possamos viver. Esse projeto eu acho lindíssimo, que é a sede da Amazon em Seattle. Ele cria uma mini floresta tropical dentro do espaço de trabalho. Fantástico! É o que ele chama da experiência direta da natureza. Veja bem, ele pode se dar ao luxo de fazer isso daqui, as pessoas trabalharem aqui dentro, ele está em Seattle, ele não está no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que pensar arquitetura e clima como é que elas caminham dentro desses conceitos do UEL. Então, afinidades com a natureza, sim, experiência direta com o verde. E a biofilia, ou design biofilico, como queiram, também me remete a uma experiência indireta da natureza. Isso é muito interessante, porque as pessoas acham que é só botar planta, não é só, também é botar planta, mas vejam só, nessas imagens, os pisos dessas salas. Eles têm um aspecto que me remete, esse é um tipo de carpete, pelo que eu reconheci pela fotografia. Ele me remete ao pavimento de área externa. Então, a pessoa está aqui numa área que é de descanso, de descompressão, vamos chamar assim, dentro do escritório, e ele está sentindo, está tendo uma experiência indireta, porque o piso tem uma característica diferente daquele cinza grafite de escritório que as pessoas normalmente usam no carpete. Da mesma maneira, a padronização de... Você veja aqui nessa outra imagem, por exemplo, a pintura nas paredes, pode remeter a árvores, a árvores, enfim, é o que você achar melhor dentro desse conceito da biofilia. Olha essa sala de reunião, olha que lindo que você tem aqui, você remete, faz com que a pessoa que está ali se sinta em algum lugar indiretamente ligado ao exterior, a uma natureza. Isso traz o bem-estar para o homem que está ali. Então, é a experiência indireta com a natureza. Veja aqui esses três outros exemplos, ela também me remete a uma experiência com os materiais, por exemplo, você ter muita madeira, uma madeira com planta, isso tudo de remete ao quê? Eu vi várias imagens de escritórios pelo mundo que você estando num escritório com madeira, você se sente com um ar mais intimista. Não é só um café, isso também pode ser um restaurante, isso pode ser uma parte de um escritório, isso pode agregar ao exterior, a sua área externa, a planta, a vegetação, o jardim, seja lá o que você tiver. É como se os espaços passassem a ter uma continuidade. Então, isso é uma linguagem que eu vejo de muita importância. Você veja que o tempo inteiro você está agregando com a iluminação natural e a iluminação artificial também trabalhando em paralelo com isso. Essa imagem foi a imagem que Neide nos trouxe. Neide quer falar aqui sobre as questões da biofilia e a saúde. Sim, na verdade, até houve uma pergunta em relação a isso, que é a questão da prevenção de ofuscamento em relação à luz natural, a prevenção do desconforto. Eu coloco aqui alguns cuidados que se deve ter ao projetar luz natural em qualquer ambiente. Esse espaço é um box de CTI, Centro de Tratamento Integrado, que é no General Hospital em Massachusetts. Horrível falar essa palavra, porque eu sempre me perco nela, mas, enfim, este espaço, como eu disse, é hospitalar e vocês veem, inclusive, que a tecnologia é extremamente diferenciada para se ter essa janela atrás. Todas as torres, inclusive, são verticais saindo do teto, nós não temos aquela régua atrás, nós não temos a condição de uso da parede, toda a parte de instalação e a parte de equipamentos são essas torres verticais. Existem vários projetos aqui no Brasil com o uso dessas torres verticais também. É uma nova investida para melhorar a condição do espaço arquitetônico, dos revestimentos. O que eu quero frisar aqui muito é, estes são os itens de muita preocupação em relação a se projetar iluminação entrando em salas cirúrgicas ou entrando em CTIs ou nos quartos dos pacientes, qualquer que seja a aplicação. O primeiro é o ofuscamento. Não podemos deixar com que essa luz do sol provoque uma situação de desconforto direto com a claridade. A claridade e o alto brilho são extremamente ineficientes e até desagradáveis e desconfortáveis. Essas reflexões veladoras, a mesma coisa. É preciso filtrar essa iluminação, é preciso ter um controle de incidência de claridade, porque se o paciente está deitado aqui com uma tela, por exemplo, de um iPad ou do telefone, essa luz que entra pode gerar uma reflexão veladora no próprio brilho da tela. A radiação ultravioleta, já falei, incidência de muito sol faz também com esse paciente aqui, ele sai abronzeado da CTI. Então, é uma preocupação muito grande com esta incidência de ultravioleta. E também a incidência do calor, o infravermelho. Vocês sabem que a luz, inclusive na luz, tanto artificial quanto natural, nós temos aí dentro da faixa visível um pequeno trecho de luz ultravioleta, é um pequeno trecho de luz intravermelho, que é o calor e o V que desbota inclusive todo o material. Esse espaço deve ser projetado com muita inclusive responsabilidade para que o arquiteto saiba o que esteja fazendo e saiba inclusive que essas condições de desconforto podem sim existir. Ok? Lelé fazia isso muito bem com a sua arquitetura já inclusive se pensando nessa característica. O segundo pode passar, Patrícia, o segundo slide é que a Patrícia estava falando sobre alguns exemplos até fora do Brasil e eu queria dar o testemunho que já tem vários projetos aqui que estão considerando essa integração de espaços externos, internos, terraços, jardins. aqui é um projeto da sede Cicrede, Maringá, no Paraná, onde o arquiteto que é o arquiteto que mora em Londres, é um arquiteto inclusive que trabalha, trabalhou muito tempo com o Norman Foster, nós estamos desenvolvendo esse projeto com ele pensando justamente nessa integração dos espaços de trabalho com essas grandes varandas, com esses grandes pátios e o projeto todo do escritório está integrando a área externa com a área interna. Então, é o novo Verde Arquitetura que a Patrícia até comentou. Pode ir, por favor. Acho que tem mais um, não tem? Esse. Esse é um projeto que aqui em São Paulo e no Brasil também estamos aí considerando hoje até uma arquitetura diferenciada, isso em Singapura, se vocês procurarem, vocês vão ver edifícios inteiros com vasos, com plantas, floreiras e integrando essa fachada com verde. Esse é um projeto que estamos fazendo ali na Melo Alves, é um hotel integrado com residencial, é um uso misto e o arquiteto acabou criando essas varandas para que as pessoas, inclusive, que passassem na rua, fizessem uma interpretação muito clara de paisagismo, de paisagem, não ficasse um prédio com uma antena só arquitetônica. Os terraços também, essa parte de cima dos terraços, também vai ter floreiras, ou seja, o verde integrado à arquitetura, isso é uma nova tendência que está sendo introduzida no Brasil, lá no mundo já existe há muitos anos, mas no Brasil agora temos alguns projetos já dentro dessa linha. Obrigada, Patrícia. Nada. Então, continuando, acho que a gente esclareceu bem essa questão da biofilia, o que seria isso e tal, a gente começa, lembra lá das minhas bolinhas que eu botei do UEL, logo nos primeiros slides que mostrei, tinha uma bolinha que falava de alimentação. O que é isso? Com esse novo conceito do ser humano, da preocupação com o ser humano, afinal de contas, o UEL foca 100% no ser humano. Ele abre uma possibilidade de você pensar a questão da alimentação dos seus colaboradores. A gente já nem fala mais funcionário. nesse novo contexto, a gente chama de um trabalho colaborativo e os colaboradores que vão estar aí com a gente dentro desses espaços. Então, o que seria alimentação? Você, de fato, dar a esse funcionário a possibilidade, primeiro, você partir com máquinas, ou seja lá o que for, mais saudáveis, essa aqui, por acaso, foi um exemplo que encontrei, com coisas que o cara quer só dar uma beliscada, uma beliscada de coisas mais saudáveis. Outra é a possibilidade de você ter um espaço de comer dentro desses espaços colaborativos, espaços de escritório. O funcionário pode levar a sua comida de verdade, comer, interagir, a gente está com saudade dessa cena de interação, mas, enfim, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho e, ao mesmo tempo, você dar a esse... Isso aqui é a Simantec, que a Neide mostrou lá numa imagem. A Simantec fica na Califórnia, em Mountain View. Ela, por um acaso, é a sede que ganhou uma certificação UEL. Eles fizeram para valer a certificação UEL e foram certificados porque quiseram ser. Mas você veja que esse espaço aqui da Simantec, se vocês lembrarem aquele da Neide, enfatizava a luz natural, a luz artificial, o espaço de relaxamento das pessoas. Esse aqui já está mostrando o espaço da alimentação das pessoas que vão trabalhar nessa empresa. Então, assim, o espaço é muito aberto, é muito ventilado, ele é muito interativo, as pessoas esquentam, as pessoas usam das máquinas. Enfim, é você se preocupar com essa qualidade de alimentação. Você vê que você tem vários aí por fora e as coisas estão começando a chegar aqui também. Esse aqui é um dos escritórios da Airbnb, esse em Portland, onde o mesmo conceito se repete. É o trabalho colaborativo, é a questão da alimentação, boa alimentação dentro dos seus espaços. Isso é de extrema importância. E vocês vão notando, ao longo dessa nossa apresentação, que, aos poucos, as coisas todas, que a Neide falou e eu estou falando, vão se complementando. Porque você vê que também a luz natural está sempre presente. A questão da luz artificial está sempre presente também. Então, assim, veja esse outro exemplo. Instantart é uma empresa, ela é um escritório da Cine de Infecção Francisco, ela fornece alimentos para diversos mercados, mercados, mercearias, e essa é a sede dela em São Francisco. Totalmente baseada nesse trabalho colaborativo, onde os espaços não precisam mais ser todos fechados. Você veja, aqui é uma sala de reunião, mas a sala de reunião tem um vidro, porque tem luz natural lá da janela que está chegando até aqui, no meio desse estar onde as pessoas estão sentadas. e você veja a questão do bar ou cantina, ou seja lá como você queira fazer, essa questão do espaço da pessoa se encontrar com outro colega de trabalho, fazer uma alimentação mais bacana. Veja que belíssimas fontes de luminária artificial também. Então, assim, tudo isso acaba fazendo, você vai seguindo. O que a norma te pede em termos quantitativos de luz, mas em termos qualitativos, você também vai agregando formas, designos diferenciados, cor dentro dos ambientes. Então, tudo isso somado resulta nesse novo escritório. Se você observar aqui, olha, o jateado de acústica aqui para o teto das vigas para evitar o excesso de ruído dentro desses espaços. Então, isso é muito interessante. Isso tudo vai sendo cada vez mais agregado à nossa arquitetura. Outra questão que também estava lá nas nossas bolinhas do ELO era a questão do movimento. Você fica pensando o que é isso, o movimento? E aí eu listei algumas coisas para a gente se ligar. Sempre aqui à direita tem de novo a CIMANTEC, porque ela foi certificada. Então, assim, ter escadas, quem pode subir escada, suba a escada. Quem não pode, temos o problema da acessibilidade, vai de elevador ou rampa, quando puder ser feio. Mas, assim, escadas ergonômicas, conexão com o projeto exterior agradável, espaços de descompressão, seria esse espaço onde as pessoas vão lá, tomam café, voltam, conversam, sentam nessas almofadinhas aqui. E esse aqui, à esquerda, é um escritório de publicitários. O cara dá até uma voltinha de bike aqui dentro para dar uma... Vou dar uma relaxada em volta para o trabalho. Então, são conceitos interessantíssimos que a gente pensa assim, mas será que é isso mesmo que a gente vai agregar para dentro dos nossos espaços? Isso aqui é um panorama para vocês terem uma ideia de o que se faz já lá fora em termos de preocupação com o ser humano que vai habitar esse espaço. Certo? Então, você vê que, no final das contas, é um somatório de coisas. Então, vamos aqui. Isso aqui eu achei muito engraçado, ainda na questão movimento. Isso aqui é uma rede, isso é uma franquia, se chama Work It. Work your body, boost your brain. Eu confesso para vocês, particularmente, que eu acho extremamente esquisito, isso é um call working fitness, vamos chamar assim. Call working fitness, porque você vê aqui, tem um lugar de acessibilidade para o cara lá que quer alugar sua mesinha, um espaço de trabalho, qual é o conceito do call working? Você vai lá, aluga, os serviços estão ali te esperando, você paga uma taxa, você quer usar a mesa, mas você pode, nessa proposta de projeto, se dar o luxo de escolher se você quer ficar aqui fazendo uma tarefa em pé, mas não em pé, propriamente dito, em pé, mas em cima dessa bolinha que a gente fala na aula da academia, para você fazer um exercício de manipulação do seu pé. ou o cara cansou, fica aqui de papo, você vê que tem umas bolinhas, tem um cara quer esticar o braço, esse da esquerda eu achei muito engraçado, gente, eu não me vejo particularmente escrevendo num laptop e andando na esteira, eu não consigo, porque assim, ou eu vou escrever ou eu vou me concentrar no caminhar, eu, Patrícia, porque assim, vai me dar logo vontade de correr, eu vou correr ou vou escrever, mas enfim, mas se você quer substituir aquela caminhadinha lá de que de repente a senhorinha que dava de manhã, ela vai lá e escreve lá o que ela tem que escrever. E esse da Baia que eu também achei muito engraçado, tinha outras fotos que eu não dava para botar tudo aqui, que tinha um senhor pedalando e escrevendo no computador, no laptop. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que são os conceitos que existem lá fora, que aos poucos, não sei se isso vai vingar aqui, sei lá, mas existe lá fora na forma de franquia. da mesma maneira, essa aqui é Baia no Chile. Olha que escada, escadas ergonômicas, o conceito de escritório com luz natural, móveis com design, biofilia, escadas ergonômicas, enfim, ele está todo embutido dentro desses projetos e isso a gente tem que chamar atenção para vocês. Mais um pouquinho de movimento. Olha aqui, essa aqui é a Instacart, lembra que eu falei? Daquela empresa que fornece alimentos para mercados, etc., em São Francisco, ela tem lá a área de bate-papo, o cara pode ficar ali no computador e lá estão as moças fazendo pilates, yoga, seja lá o que for, porque existe uma sala para isso. Isso já existe aqui, em alguns lugares a gente já tem isso, mas cada vez mais incorporar isso por causa do ser humano. E aí, falando um pouquinho mais sobre conforto, que também dava lá nas nossas bolinhas, conforto, e quando a gente fala conforto, a gente fala do conforto térmico, do conforto acústico, do conforto ergonômico, acessibilidade. Então, assim, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês algumas dessas questões. Por exemplo, isso aqui é um espaço colaborativo, é um espaço de co-working, co-working Palermo. Você percebe todas as imagens que eu coloco, eu coloco com as referências. Quem quiser saber mais pode ir anotando aqui, inclusive. Então, assim, você tem que ter a preocupação de ter as salinhas fechadas com as pessoas que vão alugar a salinha fechada para a reunião. Você tem que ter a preocupação das pessoas que vão ficar no aberto, as questões de acústica, de iluminação natural. Você vê lá as questões da biofilia implantadas aqui dentro desse espaço. Então, o somatório, a acessibilidade, o cara tem uma cadeira de roda, ele quer alugar o espaço para trabalhar. Então, ele vai ficar no andar de baixo, ele não vai ficar no andar de cima. os móveis, a ergonomia desses móveis tem que ser pensadas. Então, esse somatório de cuidados a gente colocou dentro dessa questão do conforto. O conforto térmico, a gente falou um pouco mais da questão de proteção de fachada, brises, mas agora puxando mais a brasa para o interior, espaço interno. Então, por exemplo, isso aqui é um outro espaço colaborativo, o co-working. E aqui eu quero mostrar o quê nessa imagem? Olha o teto, pessoal aí da acústica, olha a solução de teto acústico para que as pessoas possam ficar aqui dentro e trabalhar. De repente, o cara entrou aqui nesse espaço para fazer determinada reunião, ou não quis alugar salinha, quis ficar aqui fora. Então, assim, todo o cuidado dessas superfícies, as reflexões e a absorção necessária para você ter um equilíbrio acústico ali dentro, isolamento, onde você tem que ter isolamento com materiais e fechamentos adequados e lugares abertos, absorção desse som, desse ruído todo que vai acontecer aqui. E acompanha sempre a iluminação, gente. Olha a iluminação artificial aí. Você veja que num grande espaço você tem a linguagem, uma linguagem de luz artificial aqui, especificamente para essas mesinhas, uma luz aqui pendente, mas para iluminar talvez essas mesas aqui, não sei se são reuniões ou de encontro. Lá no fundo, vocês veem a tal da nossa cozinha, pensando na alimentação dessas pessoas que vão ficar aí. Enfim, todos os conceitos aplicados. De novo, ainda mostrando algumas coisas, essa é uma agência de seguros no Equador, que bacana quando você consegue fazer a integração, veja aqui, da acústica com a iluminação artificial, com a luz natural dentro desse espaço. Então, assim, ele está perto das baias de trabalho, então ele está trabalhando aqui com forros de absorção maior e dando a luz necessária para a pessoa que vai ficar aqui. Então, toda essa preocupação tem que ser pensada nesses espaços. De novo, aqui só para mostrar e desmistificar um pouquinho que essa questão dos materiais que absorvem o som não precisa ser de uma forma tão clássica como a gente já via por aí, placas. Olha que trabalho criativo de panel acústico que se colocou nessa parede aqui. Então, assim, é um espaço de relaxamento, cara, olha o design desses móveis que estão aqui. Então, você pode pensar isso aqui com uma linguagem que você quiser com o objetivo de ser e de trazer conforto acústico. Aqui também são imagens interessantes de conforto acústico na forma de painéis. Então, esses painéis, tanto daqui quanto daqui, podem ser de lã de vidro, lã de rocha, espuma de poliuretano, até materiais mais reciclados, lã de garrafa pet, reciclada, enfim, por quê? Isso tudo para fazer com que esse canto de trabalho seja um canto de trabalho mais silencioso e produtivo. Aqui, de novo, para vocês verem, esse é no Brasil, esse é o escritório da construtora Vanguardia, em Londrina. Então, de novo, materiais absorventes nesses cantos de trabalho, madeira, no mais, pensando no piso, e como você vai somando todas essas questões. acessibilidade, a gente sabe que aqui para a gente a gente fica, a gente tem a norma da ABNT 9050, de 2015, que nos define diversas questões com relação à acessibilidade, com relação à rampa, como projetar rampa, corrimão, elevadores, enfim, o posto de trabalho para que a pessoa que trabalha naquele espaço tenha acessibilidade também, as questões de medição para a cadeira de roda poder fazer o giro, tudo isso está na norma, e você vai poder, a partir dela, pensar em espaços melhores e mais acessíveis. Agora, o que eu quis mostrar aqui para vocês, um exemplo de um projeto, para vocês verem como as coisas se misturam, é uma farmácia acessível, mas, ao mesmo tempo, é uma farmácia que usa de proteção para radiação solar, é uma farmácia em Atenas, na Grécia, proteção para radiação solar, como é que eles pensaram essas proteções? Primeiro, com chapa perfurada, imitando a linguagem Braille. Segundo, com brisas, de fato, no segundo plano, de madeira, que vai servir no interior, vocês vão ver, como proteção, térmica também, é a segunda pele da fachada. Então, isso ficou muito interessante, é uma farmácia que tem todo, olha os espaços internos, preocupação com rampas, espaços muito amplos, acessíveis, mas, em paralelo a ter acessibilidade, veja as outras questões misturadas dentro dela, olha a proteção aqui dos brises, olha a proteção das chapas com braille, qual a influência, a influência disso no espaço interno, olha as questões da luz natural entrando e a luz artificial acompanhando essa arquitetura, tanto nos tetos, acompanhando a forma e também nos expositores. para mostrar para vocês que, na verdade, eu vejo muito assim, não dá para pensar só numa das coisas, é tudo junto, é um contexto, você, com o olhar do arquiteto, consegue criar essa forma muito interessante, pensar nos materiais de revestimento que têm a ver com térmico e acústico, térmico, pensar na acessibilidade das pessoas, pensar na iluminação artificial de forma que, como o Neide já falou lá na frente, a fazer com que a pessoa entenda esse espaço e entenda essa forma através dessa luz que vai direcionando e guiando a pessoa. Certo? Já estamos quase no fim, vocês já estão com a gente há quase duas horas, já estou fechando. Vocês lembram lá as bolinhas relacionadas também do UEL, quando ele fala de mente, o que é mente? É a implantação de uma série de políticas que visam padrões mais saudáveis, o incentivo à prática de atividades físicas e bem-estar. Isso é a Simantec de novo, você viu que ela virou nossa referência, porque ela era uma edificação com certificação UEL. Então, a pessoa está lá, trabalhando, daqui a pouco ela pega um negócio desse, vai lá e pula corda. Ou ela vai fazer esse bambolê. Tudo é permitido. Veja as cores. Veja outra coisa importante são esses textos. Então, essa arquitetura incentiva o sujeito. No caso aqui, está falando de pular corda e está falando do bambolê. Mas, por exemplo, em outra situação que daqui a pouco vai aparecer, são textos motivadores. de verdade. Aqui, você veja os espaços de relaxamento dessas empresas. É a B&B de São Francisco, esse aqui. A pessoa fica ali, relaxando, tranquilo, trabalho colaborativo, tudo se integra. essa aqui. Essa aqui, veja só, essa é uma empresa de turismo na Ásia. Ela tem toda essa questão das pessoas, a biofilia aqui dentro. Estão interagindo com essa natureza, entre aspas, com a luz natural, com a madeira, com a coisa, o aconchego da sua casa. Certo? Aqui, olha, outra, Fine Design Group, incorpora, é outra empresa de publicidade. Então, todas essas questões agregadas, luz natural, um balancinho. O cara fica ali, cinco minutos do balancinho, já volta ali, tem uma ideia criativa. Tá? Então, a mesinha famosa, a mesa de sinuca, já ficou meio padrão, né? Das pessoas. E agora, só, quando eu falei, as mensagens. Life begins at the end of your comfort zone. O cara vai ler isso, every day is a change to change. pô, é motivador, é. É motivação, é motivacional. Mas isso tudo faz parte dessa questão de incentivo ao homem, né? Isso é a sede da aposta no Peru. Frases que incentivam sucesso, conceito, criação, maturidade, cooperação. Isso tudo é muito interessante, tá? Então, esse é o meu último slide. Eu espero ter conseguido aí, passar para vocês a importância disso tudo, Da questão, não só da luz, mas também da arquitetura focada nesse homem que vai habitar esses espaços e o que a gente tem aí de mais atual pelo mundo que está acontecendo e que a gente, como arquiteto, Deveria seguir e se interar melhor de todas essas coisas que a gente falou até agora. Eu agradeço pela atenção de vocês, tá? Também fico aí com a Neide aberta a perguntas, observações, como vocês acharem melhor, ok? Eu vou deixar aqui, eu acho, né, Luciana, se alguém quiser ver alguma coisa. Para deixar o slide, tem umas perguntas no YouTube, eu vou pegar aqui, então, para a gente passar na live. A primeira que a gente recebeu aqui é da Helena, Helena de Cássia. ela perguntou o seguinte, a NBR ISO 8995-1, seguindo o padrão internacional, excluiu os fatores determinantes da iluminância, que incluía as diferenças de adequação por idade. Como você vê essa mudança? Eu creio que ela tenha perguntado para a Neide, que foi na hora da apresentação. isso, exatamente. Eu acho até interessante pelo fato de que essa revisão da norma agregou muitos fatores que antes também não eram considerados e desconsiderou, efetivamente, essa posição de idade. A norma, até eu participei dessa revisão em algumas das reuniões, essa norma, ela se referencia, inclusive, a normas internacionais, a ISO, e também os critérios até de iluminação da CIE, Comissão Internacional de Eclairage, que rege todas as considerações normativas de iluminação artificial. Nós tentamos até, e acredito que a norma tenha tentado se igualar a essa questão internacional, fazendo com que houvesse na norma citação do controle de ofuscamento, que é muito importante, inclusive, e o controle e o índice de reprodução de cor, que também é um fator muito importante. A questão de idade é uma atividade até que nós levamos em consideração quando nós projetamos, mas porque até foi excluída, né? Foi excluída porque hoje nós temos uma multidão funcionalidade desses espaços com multi-pessoas de várias faixas etárias. Então, não dá mais para trabalhar como se fosse um espaço de um escritório individual. Nós temos todos esses projetos, inclusive, que a Patrícia mostrou, você vê que a integração, os espaços são flexíveis, as mesas até, muitas das empresas, as mesas não são fixas, não são obrigatoriamente com o nome do usuário. Hoje, tem muita empresa que troca, você com o teu laptop e você anda pelo escritório todo. Por isso é que a determinação de idade saiu fora e foi um pouco desconsiderada, tá? Não dá para fazer aí uma generalização de iluminação em função da faixa etária do usuário. por isso. Beleza. Vou ler aqui a próxima, já sobre aquela situação das janelas nos hospitais, né? Ali na UTI. Aqui a Luciana está perguntando o seguinte, janelas em bloco cirúrgico pode atrapalhar tirando a atenção dos cirurgiões ou a incidência da luz direta nos instrumentos pode causar opuscamento? Olha, é uma boa pergunta essa, até agradeço. Até essa polêmica, como eu disse, existiu há quase 10 anos atrás, mas isso não foi superado. Na verdade, o que é importante salientar é que o médico é como nós, os colaboradores ou nós funcionários de uma empresa, você se distrai por estar na janela, você perde o teu foco se você está num grau de atenção muito sério e muito rígido? É a mesma coisa, o médico, na verdade, ele está com a responsabilidade dele ali, ele não vai ficar olhando para a paisagem se ele está focado. O que acontece essa integração é que em alguns momentos, inclusive, se faz necessário essa abstração da sua função para que ele volte com outra energia, com outra característica até emocional. É muito importante você ver que todos esses ambientes e esses projetos que a Patrícia mostrou é justamente isso. Vocês sabem que o nosso grau de atenção e foco só vai até duas horas? Depois de duas horas, se você continua fazendo a mesma coisa, você não tem mais o mesmo nível de aprendizado. Então, você precisa abstrair, você precisa, sim, procurar um ponto de fuga. Então, acredito que não seja essa consideração. Em relação à incidência de luz, os equipamentos, etc., eu já até comentei isso, o importante é o bom desenho arquitetônico para evitar incidência de sol dentro do ambiente. Como eu disse antes, a sala cirúrgica que nós trabalhamos até, eu fiz um projeto de iluminação artificial, mas participei com os arquitetos, eram face sul. Não existia incidência do sol, de calores, e sim de claridade. É bem diferente. O importante é entrar claridade e filtrada para que não haja incidência de 10 mil looks dentro do espaço. está ok? Beleza. Vou aqui para a próxima pergunta, também nesse mesmo assunto hospitalar. A Andréia perguntou o seguinte, como utilizar a iluminação artificial para beneficiar o atendimento humanizado nos hospitais? E associando níveis adequados para a área assistencial versus o conforto do paciente? Olha, que boa pergunta, mas isso eu diria até que é um curso inteiro. É verdade. Não é? A pergunta é tão genérica e tão interessante que isso, a resposta caberia aqui te dar o módulo inteiro de iluminação. É a próxima live, Neite. É, é a próxima live. Isso há muito, inclusive, curiosidade sobre isso, mas eu te garanto que existem aí os parâmetros do desenvolvimento de projeto muito complexos que não dá para te responder de forma tão simplificada. Desculpa, mas realmente tua pergunta é muito, uma complexidade enorme. É verdade. Tem outra pergunta aqui da Helena também. como você mesma citou, nessa situação de pandemia estamos com home office. Além dos aspectos técnicos, considerando os reflexos psicológicos nesse período, como você vê a participação da iluminação? Então, como eu até citei, é uma preocupação que eu tenho muito grande, eu adoraria entrar na casa de todo mundo para poder analisar e poder propor soluções, porque eu sei, inclusive que existem pessoas trabalhando de forma muito ineficiente em relação a esse controle da iluminação. Não se pensou nisso. Então, a primeira coisa é você analisar, por exemplo, o nível de iluminação que está se inserido no seu trabalho. O seu trabalho é muito visual na tela do computador ou ele é de leitura também, de escrita? Então, os níveis de iluminação vão variar conforme a atividade do trabalho. É importante que você veja se não tem algo te ofuscando. É importante você ver se não existe contrastes de iluminâncias entre a tua tela e o entorno. Se você está voltado para uma janela, o teu olho está recebendo iluminação natural que talvez um nível, pela proximidade, um nível de iluminação esteja muito maior. Então, isso vai te dar fadiga visual, vai te dar dor de cabeça. Tente evitar o contraste, tente ficar com a iluminação natural. Se você é destra, tente ficar com a iluminação natural do lado esquerdo. Tenta fazer com que essa luz seja lateral e não incidindo diretamente ou nas suas costas para te fazer sombra ou na sua frente. Existem vários parâmetros aí para se analisar. mas essas dicas que eu dou aqui de uma forma muito rápida e não muito complexa. Legal. Bom, tem outra pergunta aqui também, essa que eu já acho que é para a professora Patrícia. Sobre ventilação, a Helena perguntou o seguinte, como você vê a questão da salubridade para o retorno das atividades presenciais nesse período da COVID aqui no Brasil visto que muitas edificações corporativas dependem de ventilação mecânica? É, esse é um dos maiores problemas que a gente tem. Então, assim, esse ar-condicionado vai ter que ser todo revisto e limpo, vai ter que se pensar em filtros, vai ter que se pensar em higienização desses dutos para que a pessoa possa ficar ali dentro utilizando aquele ar-condicionado. porque, se você pera para pensar, esses edifícios, caixas de vidro, todas que a gente tem corporativos, a gente conhece por aí, enfim, sequer abrem-se as janelas, porque o abrir a janela significaria você fazer uma pressão diferenciada para a questão do ar-condicionado. Então, eles nem pensam em aberturas e janelas. Então, num momento desses, que vai ser um momento emergencial, as pessoas vão começar a voltar, uns não têm nem janela para abrir, que vivem 100% do tempo com o ar-condicionado. Então, é manutenção e limpeza e higienização extrema desse ar-condicionado. Eu, com o meu olhar de conforto, enfim, de novo, para você ver, por que o Lelé morreu fazendo uma boa arquitetura? Claro que tinha ar-condicionado quando tinha que ter, mas tinha ventilação quando precisava ter também. Então, por que as pessoas acham que não tem que nem abrir janela, porque senão vai virar uma pressão negativa para o ar-condicionado e cada um vai querer fazer o que quer, etc.? É para a gente pensar. Mas, enfim, os lugares que podem abrir janelas abrirão, principalmente as escolas. as escolas vão trabalhar nesse primeiro momento com janela aberta, não tem dúvida. Tem que fazer o ar circular, porque senão o vírus está no ar, não é? Com certeza, com certeza. Até visitei um órgão público hoje que reabriu, aí eles estavam trabalhando com tudo aberto, o ar ligado, porque aqui é muito quente, e tudo aberto para o ar circular. Aí a gente começa a ver a deficiência também dos prédios, na questão da ventilação, que é até um pouco do preconceito, vamos colocar, de um lugar que é muito quente, tipo aqui. A gente tem uma certa dificuldade de convencer os clientes para colocar mais ventilação, fazer ventilação cruzada, coisas assim que eles acham que vai esquentar demais. Mas tem essas, assim, você vai ter o ar-condicionado e também vai ter essas situações, né? Exatamente. que agora são necessárias, por exemplo. É legal. Bom, de perguntas no YouTube, já todas foram respondidas, eu vou só repassar aqui os elogios, muita gente elogiando a palestra, agradecendo pelo conteúdo, dando parabéns, é muito comentário aqui, então não dá para ver todo mundo, né? Mas tem muita gente aqui agradecendo e dando parabéns pelo conteúdo. no YouTube, aqui também, né? No Zoom, estou vendo aqui, ó, muitos comentários para vocês duas e, né? Falando e gente concordando com o que vocês falaram também da questão das salas, né? Das salas cirúrgicas e, na verdade, isso é mais, pode ser mais benéfico para as pessoas que estão ali trabalhando, às vezes, durante horas, né? Na cirurgia para amenizar a pressão psicológica. É verdade, é verdade, gente. Você sabe que tem cirurgias que demoram até 40 horas, incrível pensar nisso, mas esse contato que nós temos, às vezes, são cirurgias longas, né? Onde se faz necessário o melhor conforto do ambiente, ergonômico, com todas essas questões envolvidas. Enfim, foi um prazer estar aqui, gostei muito, inclusive, que as pessoas ficaram firmes até o fim. É verdade. Nós falamos, olha, eu computei de quando você começou a falar até agora, duas horas e sete minutos. Nossa, foi o recorde. Mas a gente só tem a agradecer a vocês, eu vi que agora a gente acabou com 21, a gente começou, a gente chegou a 30, se não me engano, aqui, pelo Zoom. No YouTube, nós estávamos, no YouTube, estava com 30, no YouTube, tinha mais de 50, e essas pessoas ficaram lá durante boa parte da live, agora que começou a sair, que a gente já começou a responder. E também a gente exagerou, a gente falou demais. A gente fala demais, mas também o assunto é tão complexo. Não dá para resumir tudo, é difícil resumir tudo, tem tanta coisa. É muita coisa para falar, mas espero que tenha sido eficiente até para o novo olhar, para o novo pensar em relação aos projetos, tanto de arquitetura quanto de interiores, e que a gente tenha contribuído para que todos possam projetar com mais... Inclusive, até digo, o importante é projetar uma arquitetura com saúde. O prédio tem que ser saudável. Isso faz parte do nosso dia a dia, como arquitetos, como design de interiores, engenheiros, é pensar nesse espaço para o bem-estar do ser humano. Agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme falar com vocês. É sempre bom a gente poder falar de arquitetura, não é? Luz, arquitetura, isso é sempre sensacional. Obrigada a vocês que nos escutaram até agora. espero ter contribuído com informações para fazer de fato o que a Neide falou. Vocês pensarem bastante sobre tudo isso que está acontecendo. Com certeza. Obrigada. Foi um conteúdo excelente. Obrigada. É bom até você falar, Luciana, que parece que tem gente que diz que não assisti do início que vai ficar no YouTube. Avisa eles isso. Sim, sim. Até respondi nos comentários. Para quem não assistiu tudo, vai ficar disponível a live no nosso canal do YouTube, o canal do Inback. Só pesquisar lá Inback Brasil, vocês vão achar o canal. Essa live vai estar lá disponível, assim como as outras que a gente tem feito também. Recomendo que vocês que estão assistindo essa também aproveitem para assistir algumas outras lá que tem conteúdos também na área da arquitetura e tudo. Visitem lá o nosso canal que tem bastante coisa legal. Agradeço em nome do Inback a professora Patrícia, a professora Neide. Foi sensacional o conteúdo. Eu sou suspeita que sou arquiteta, adoro o assunto, mas enfim, foi maravilhoso. Agradeço demais. E agradeço também a presença de todos que ficaram aqui com a gente, acompanharam pelo Zoom, acompanharam pelo YouTube. E é isso. Qualquer coisa, visitem lá o nosso canal, as redes sociais para se inteirar das próximas lives. Novamente, agradeço e boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Agora está na hora de manchar e dormir. Deu um capítulo na Netflix, da série que vocês acompanham. Agora é hora de relaxar. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Se cuida. Tchau, tchau.